O que é aprender matemática para o TJ de São Paulo sem sofrimento? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver como aprender matemática sem sofrimento e arrebentar na prova do TJ de São Paulo. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir. E também baixe o material da aula que está em algum lugar aqui, e assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP tem no seu e-mail, tem acesso no seu e-mail. Mas vamos começar, você deve estar pensando assim, Renato, pô, mas matemática sem sofrimento não existe. Eu nunca consegui aprender, porque agora eu vou conseguir aprender e você vai mostrar que é sem sofrimento, ainda mais com essa voz rouca aí, né? Eu estou rouco, final de semana, rock em Rio, essas coisas todas. Então a voz ficou assim, mas estou aqui com vocês. Mas olha só, porque eu falo que você vai aprender sem sofrimento, por conta dos casos de sucesso dos nossos alunos. Vamos lá? Professor Renato, só queria deixar registrado aqui o meu muito obrigado. A você e ao professor Marcão. No último domingo, fiz uma prova para a Câmara de Piracicaba. E das 15 questões matemáticas, acertei 13. Então de 15, o cara acertou 13. Depois de tanto apanhar da Avonesp, nem acreditei. Vocês dois são o máximo. Que tenham sucesso sempre. Grande abraço. Muito obrigado a você por ter mostrado para a gente e mostrando para mais pessoas que o método funciona. E sim, bora começar a nossa aula aqui. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui. Mudei. Minhas redes sociais estão aí. Você baixou o material, está na lista VIP. O que é aprender a matemática sem sofrimento? E detonar na prova de matemática do TJ São Paulo e consequentemente da Avonesp. Galera, aprender matemática sem sofrimento é você entender o negócio. Na verdade, sem sofrimento é isso. Isso é uma coisa light. Você a vida inteira estava sofrendo e a partir de agora a gente quer que isso não aconteça mais. Mas olha só. O que eu preciso de vocês. Eu preciso que você entenda que são processos. Tem um método. E nós chamamos de método MPP. E a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP nós chamamos de método dos 50. Se liga. Método dos 50. É a primeira coisa que nós ensinamos aqui no método MPP. Tá? E o que é esse método dos 50? Galera, o método dos 50 é muito simples. Ele consiste em você sublinhar. Por quê? E por que o nome é método dos 50? O nome é método dos 50 por quê? Só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. É verdade. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, se bora lá aprender. É só sublinhar. Você vai identificar. Vamos comigo. Ó. O MP mercado recebe determinados produtos todos os dias da semana. Considerando que ele recebe o produto A de 4 em 4 dias. O produto B de 5 em 5. E o produto C de 6 em 6. E ainda que no último sábado ele recebeu esses três produtos. Então, é correto afirmar. No último sábado. Então, é correto afirmar que a vez imediatamente anterior que ele recebeu os três produtos no mesmo dia foi em uma. Aí você vira para mim e fala Meu Deus. Que isso, Renato? Olha para cá, gente. Presta atenção. Toda questão... Você liga aqui, ó. Você sublinhou. Aí entra o método. Toda questão que te passar essas três ideias... Deixa eu escrever aqui, ó. Toda questão que te passar essas três ideias... É problema de MMC. Deixa eu ver o bola. Quais são as três ideias? Primeira. Tanto e tanto tempo. Segunda. No instante eles estão juntos. Terceira. Próxima vez que vai acontecer. Deixa eu ver o bola. A questão que passou essas três ideias é de MMC. Essa questão passou. Aqui, ó. Primeiro, o produto A de 4 em 4. Produto B de 5 em 5. Produto C de 6 em 6. E ainda no último sábado, ó. No instante juntos, ele recebeu os três. Então, é correto afirmar. Só tem que tomar cuidado com um lance aí que tenha pegadinha, ó. A vez imediatamente anterior. Ao invés de eu pensar em ir para frente, eu vou pensar em vir para trás. Porque ele quer anterior. Tá legal? Mas encaixou. Simbora. A primeira coisa a fazer é encontrar o MMC de 4, 5 e 6. Vamos lá? O MMC de 4, 5 e 6. Simbora. Vamos lá. Por 2. Aqui dá 2. Aqui dá 5. Aqui dá 3. Tudo bem? Tudo na paz aí? Agora, por 2. Aqui dá 1. Aqui dá 5. Aqui dá 3. Por 3. 1, 5 e 1, né? E por 5. 1, 1 e 1. Show? Agora a gente faz o quê? Agora a gente multiplica. 5 vezes 3, 15 e 30 e 60. Ou seja, isso acontece a cada 60 dias. Tudo bem? Isso acontece a cada 60 dias. Maravilha. E agora, Renato? Como é que eu vou fazer isso? Galera, isso acontece a cada 60 dias. E você quer saber qual foi o dia que aconteceu o anterior. Aqui foi no sábado, não foi? O que você tem que fazer? A semana não tem de 7 em 7 dias? A semana não é de 7 em 7 dias? Então você vai pegar primeiro 60 e vai dividir por 7. Primeira coisa que você vai fazer é pegar o 60 e dividir por 7. O resto vai mostrar quanto você vai pra frente ou quanto você vai pra trás. Entendeu? Nesse tipo de questão. Nesse caso, vai mostrar o quanto você vai pra trás, né? Então vamos lá. Por 8, 8 vezes 7, 56 e resta 4. Ou seja, eu tenho que voltar 4 dias. Renato, eu não entendi por que eu tenho que voltar. Você tem que voltar por quê? Porque ele está pedindo a vez imediatamente anterior, que veio antes. Então vamos lá, na mão. Foi no sábado, né? Eu vou voltar 4 dias. Sexta, quinta, quarta, terça. Então isso daí foi na terça. Só voltar 4 dias. Foi na terça. Marca aí o V da vitória na letra D. Muito bom. Foi na terça. Show de bola? Você volta. Se tivesse que ir pra frente, seria domingo, segunda, terça, quarta. Ia pra frente. Você ia pra frente. Agora você está vindo pra trás. Sexta, quinta, quarta, terça. Maravilha, né? Marca o V da vitória na letra D. Vai. Show, né? Muito bom, muito bom, viu? Sem sofrimento. Não, o inimigo não vai agir. Isso tudo no nosso módulo completo. A gente ensina o passo a passo de MMC. Se não me engano, são 4 partes lá. Mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui pra gente seguir. Simbora. Ó, não vou nem apagar ali em cima o método dos 50. Ó. Sabe-se de um grupo de pessoas que dois quintos são homens. Todos com mais de 18 anos. E que 4 quintos das mulheres tem mais de 18 anos. Então, 4 quintos tem mais de 18 anos. Nesse grupo... Deixa eu tirar aqui. Nesse grupo, a razão entre o número de homens e o de mulheres com mais de 18 anos é nessa ordem. Aí você, meu Deus, o problema é de quê? O problema pede uma razão no final, mas no início tem fração. E aí, entra o método MPP pra te ajudar. Por quê? Olha pra cá. Galera, ele fala assim. Sabe-se que um grupo, dois quintos são homens. Então, ele falou que dois quintos são homens. Depois ele falou... Todos tem mais de 18 anos, né? Depois ele fala que quatro quintos das mulheres tem mais de 18 anos. Só que ele não te dá o total. E aí você... Ai, meu Deus, vou trabalhar com fração. Não. Olha pra cá. É aí que entra o método. Qual é o besouro? Questãozinha de fração. Que não dá a fração. Você vai focar nos denominadores. Olha pra cá. Você vai focar nos denominadores. Aqui, ó. Esse denominador é 5 e esse é 5. Não é esse? Os denominadores das frações que apareceram. Aqui é 5 e aqui é 5. Ou seja, o total tem que ser um múltiplo do produto deles. 5 vezes 5, 25. Sempre. Qual é o besouro? Pega aqui pra você não ficar sofrendo. Porque aqui a matemática é sem sofrimento. Com o método MPP você vai arrebentar na matemática do TJ São Paulo. Tá? Olha só. Aqui é 5 e aqui é 5. Então, o total vai ser 5 vezes 5, 25. Sempre. Qual é o besouro? Sempre que uma questão de fração não der valor nenhum. Não pode dar valor nenhum. Você vai pegar os denominadores, que são os caras de baixo, e vai multiplicar eles. O total sempre será um múltiplo desse resultado. 5 vezes 5 dá 25. Então, o total é um múltiplo de 25. E aí, você escolhe qualquer um. Eu vou continuar com 25. E aí, a brincadeira fica legal. Por que a brincadeira fica legal? Vem comigo. Homem representam 2 quintos. 2 quintos de 25. E aí, a coisa fica melhor, né? E aí, no método MPP, o que a gente fala sobre o dado é a dor? Dado é a dor, você multiplica. Então, fica 2 quintos vezes 25, correto? 25 dividido por 5 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, quantos homens eu tenho? Tenho 10 homens. Maravilha. Olha como tudo começa a fazer sentido. 10 homens. Show? Todos eles têm mais 18, que ele falou. Tranquilo? Sempre que aparecer dá, dá e dou, multiplica. Tá bom? Agora, as mulheres. Ele fala que 4 quintos das mulheres têm mais 18. Eu preciso achar. Mas quantas mulheres eu tenho? Simples. Qual é o total? 25. Quantos são homens? 10. Então, mulheres são 25 menos 10, que dá 15. E aí, quantas têm mais de 18? Mais de 18 é 4 quintos de 15. Mais de 18 é 4 quintos de 15. Dá e é a dor, multiplica. Então, a brincadeira fica 4 quintos vezes 15, né? Correto? Aí, eu vou na minha brincadeira. 15 com 5 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Muito bom. Então, quantas mulheres têm mais de 18 anos? São 12 mulheres. Tranquilo até aí? Zero trauma? Agora, eu vou chegar na resposta. Ele pede a razão. Lembre-se sempre que razão é uma coisa sobre a outra. entre o número de homens e o número de mulheres com mais de 18 anos. Pô, homens com mais de 18 são 10. Mulheres são 12. Morreu. Vou dividir em cima e embaixo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 12 por 2 dá 6. Então, quanto dá essa parada? 5 sextos. Qual é o gabarito? Letra B. Marca aí. O V da vitória. 5 sextos é minha resposta. Show de bola. Promete que não vai esquecer. Maravilha. Então, copia aí. Simbora. Fazer a próxima. Reparou? A questão de fração. Pega essa maldade para você não ficar sofrendo. Que matemática no TJ de São Paulo vai ser uma maravilha. Ou matemática na Vunesp. De repente, você está estudando para um outro concurso que seja a Vunesp. Ou matemática na sua vida. Essa é a ideia. Transformar, né? Simbora lá para o próximo. Vamos? Vamos para a próxima. O que diz a próxima? Ai, meu Deus. Lá vem a geometria. Ai, Jesus. Me salva. Calma. Vamos lá. Uma penitenciária tem dois pátios para banho de sol. O pátio A é triangular e o pátio B é retangular. Isso é sublime, mas força do hábito. Repara uma coisa. Você está vendo o quão poderoso é o método 50? Ou como ele começa a transformar a tua vida? Esse é o primeiro passo. Porque o método MPP, que nós ensinamos lá no nosso curso para o TJ de São Paulo, nós focamos em 20% para teoria e 80% para exercício. A gente pratica muito. No curso de teoria, nós já fazemos muitos exercícios. E quando a gente vai fazer exercício, é método de 50 o tempo todo. Isso que é a parte legal. Por isso que nossos alunos têm esses resultados. Vocês veem. Vamos lá. Uma penitenciária tem dois pátios para banho de sol. O pátio A é triangular e o pátio B é retangular. Conforme mostra as figuras, cujas imersões estão em metros. Galera, isso daí foi só para encher linguiça. Por quê? Ele já deu. Está tudo na figura. Sabendo-se que os perímetros, ou pá, os perímetros dos pátios A e B somam 68 metros. Então, os perímetros somam 68. Aí, realmente, começa a brincadeira. Está legal? E que Q é 1,5P. Pode-se afirmar que a área do pátio B é do que a área. Aí você... Meu Deus! Primeira coisa. Você tem que saber. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. É isso. Então, a primeira coisa é somar. Mas, olha. Tem um porém. Ele falou que Q é 1,5P. Então, aqui eu vou botar 1,5P. E aqui eu vou botar 1,5P. Que foi o que ele falou. E aí, o perímetro, galera. A soma dos dois perímetros dá 68. Eu vou achar o perímetro do A. Vou achar o perímetro do B e somar. O perímetro do A vai ser a soma disso daqui. O perímetro vai ser P mais... P mais P mais 1,5P. Perímetro do A, né? Soma de todos os lados. Mas... Agora, pega essa visão. Você que vai fazer qualquer prova de matemática da Vunesp. Pega essa visão. Matemática para a Vunesp para achar perímetro do retângulo. O que é que você vai fazer? Você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. 1,5P mais P. Aí, isso vai dar 68. Você já vai entender. Ah, não entendi. Eu vou voltar. Eu vou te explicar com calma. Galera, mas deixa só anotado, cara. Vai fazer prova de matemática da Vunesp. O que é que você vai fazer? O perímetro do retângulo é duas vezes a soma das dimensões. Por quê? Porque é muito mais simples. Vai por mim que você vai ganhar muito tempo na Vunesp. Tá? Se liga. Vamos lá. Agora, eu vou somar. 1 mais 1, 2. 3,5. 3,5P mais... 2 vezes 1,5 mais 1. 2,5. Correto? Isso tudo igual a 68. Beleza? 2 vezes 2,5 dá 5. Então, fica 3,5P. Mais 5P igual a 68. Correto? 3,5 mais 5. Isso daí dá 8,5. Então, vai ficar 8,5P igual a 68. Correto? 8,5 tá multiplicando. Vai pra lá. Dividindo. Olha que lindo. Então, P é 68. Dividido por 8,5. Correto? E aí, como é que você faz essa conta? Se liga. Toda vez que você for fazer uma conta e tiver um número depois da vírgula embaixo, você vai lá. Tem um número depois da vírgula. Eu vou botar um zero em cima. Então, o P vai ser 680 divididos por 85. E aí, na hora de dividir pra encontrar a resposta, você olha e sempre para a resposta. Nesse caso, não. Porque ainda não é a resposta final. Eu me empolguei. Mas essa conta vai dar 8. Tá bom? Essa conta vai dar 8. O resultado é 8 aqui. Agora, que eu achei o valor de P, eu vou achar quem? A área que ele busca. Chorebola? Essa conta aqui dá 8. 8 vezes 85, 640, tá? Bom, acho que é 40. Vamos lá. Ele quer a área do B, do Pátio B. Vem cá. Pátio B. Quanto vale o P? O P vale 8. Correto? E o Q vale 1,5 do P. 1,5 vezes 8, que dá 12. Então, a área é base vezes altura. Vai ficar 12 vezes 8, que dá 96 metros quadrados. Linda. Coisa linda. Marco o V da vitória. Letra A é minha resposta. Show? Maravilha aí. Promete que não vai esquecer. Então, não esqueça. E se embora. Vamos lá. Copia aí. Pra gente seguir em frente. Bora. Bora. Deixa eu apagar. Se embora. A média aritmética, a questão de média é legal. O Vunesp adora. Presta atenção pra você arrebentar na matemática do TJRJ. TJRJ não. TJ São Paulo. TJRJ é as 10. A média aritmética das idades dos 5 jogadores titulares de um time é de 22. Então, a média de 5 é 22. Um dos jogadores titulares desse time, que tem 20 anos de idade, sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador. O que fez com que a nova média da idade, a nova média dos 5 jogadores passasse a ser de 23 anos. Então, a idade do jogador que substituiu. Então, a idade do jogador que substituiu o jogador lesionado é, você, ai meu Deus, vamos lá. Vamos ver. Tem o início e o final. Vou botar assim, né? Então, vou botar aqui o início, tá bom? O início. O início são 5. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Se eu somar os 5 e dividir por 5, vai dar 22, né? Se eu pegar as idades de cada um, somar, dividir por 5, vai dar 22. Não é isso? Média, soma e divide pela quantidade. 5 tá dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então, a soma dos 5 é 5 vezes 22, que dá 110. Essa é a soma dos 5. Correto? Agora, o final, galera. Vamos ver aqui o final. Vem comigo. Quando eu for achar o final, a idade final, a média final, saiu um cara de 20 anos. Dessa soma aqui, saiu um cara de 20 anos. Não saiu? E aí, entrou um outro que eu não sei. Então, a soma dos novos vai ser 110 menos 20. Ah, não entendi. Eu também não expliquei, né? Eu só botei. Pensa aqui comigo. Quando você for calcular a nova média do final, você vai somar a idade dos 4 que ficaram mais a do cara novo e vai dividir por 5. Pô, se a soma dos 5, primeiro, 0 a 110, saiu um cara de 20 anos, quanto fica essa soma? 110 menos 20, né? Ou seja, aqui vai ficar 90 mais x sobre 5 igual a 23. Por quê? A soma dos 4 caras que restaram, eles vão continuar, os outros 4. A soma deles vai ser 90. Né? E aí, uma outra questão. 5 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, fica 90 mais x igual... 23 vezes 5, 115. Daí, x é 115 menos 90. x vale 25. Morreu. Quanto é que vale o x aí? 25. Então, qual é a idade do jogador? Letra A, que foi o cara. Tudo bem? Aqui, ó. De novo. Por que ficou 110 menos 20? Por quê? Se eu pegar a soma de todos esses caras e tirar a idade do cara que saiu, eu tenho a soma dos que sobraram, correto? A soma dos 4. Aí, matou a questão. Mais o x. Choribola? Matei aí. Zero trauma. Pega essa visão, porque isso tu usa direto na matemática da Unesp, tá? Deixa eu apagar aqui. E agora, uma questão que não pode faltar. Porque toda prova cai e você não vai errar. Eu tenho certeza disso. E você viu que é sem sofrimento. Correto ou não? É treino. Não adianta. Você tá vendo que essa aula tá te dando uma luz. Você viu que é possível aprender sem sofrimento. Questões da tua banca. Você tá vendo que é possível aprender sem sofrimento. Mas, você tem que fazer a sua parte, tá? Os nossos alunos que são aprovados, como você viu lá, eles não foram aprovados porque não estudaram. Pelo contrário. Nós fizemos o nosso melhor no nosso curso. Porque no YouTube a gente sempre faz o nosso melhor. No curso a gente sempre faz o nosso melhor. E quem segue o método tem resultado. É simples. Seguiu tem resultado, não seguiu não tem. Então, se você quer ter resultado, apenas siga o método. É isso. Tá bom? Vamos lá. Em uma empresa, 30% dos funcionários são mulheres, sendo 60% delas casadas. Entre os homens, 20% são solteiros. Tudo bem? O número total de funcionários solteiros nessa empresa representa, em relação ao número total de funcionários, uma porcentagem dele. Ou seja, ele quer a porcentagem dos solteiros em relação ao total. Galera, posso te dar um grande bizu? Pega esse bizu que você vai fazer muita questão assim. Toda questão que te der homem e mulher, homem e mulher, e as outras informações não tiverem interseção, por exemplo, é casado ou é solteiro. Correto? Você vai montar essa tabela. Eu sempre falo, geralmente é homem e mulher, faz e não faz. Acontece e não acontece. Ou seja, solteiro, casado. Acabou. Não tem outra escolha. Nesse caso, pode ser solteiro, casado. Acabou. Tá bom? Vamos lá. Homem, vou montar aqui a tabela, tá? Mulher e total. Tudo bem? Homem, mulher e total. Aqui eu vou botar solteiro, casado, total. Show de bola? Solteiro, casado, total. Simbora lá. Vamos lá. Agora, se liga. Você, e uma outra coisa, pega essa visão agora também. Toda questão de porcentagem que não te dá valor, você bota 100. Repete em casa. Toda questão de porcentagem que não me dá valor, eu vou botar 100. Então sempre, tu vai botar aqui no total geral, 100. Bom? Você vai botar aqui 100. Ok? Aí vamos lá. Então, 30% dos funcionários são mulheres. 30% de 100 a 30. Show? E ele fala que 60% delas são casadas. Opa! Já dá pra achar as mulheres casadas. As mulheres casadas são 60% de 30. Como é que eu faço pra achar 60% de 30? Muito simples. Acha 10% e multiplica por 6. Então vamos lá. 60% de 30. Volto uma casa. Isso daí dá 3. Vezes 6 dá 18. Aqui dá 18. Correto? Entre os homens, 20% são solteiros. Então, 20% dos homens são solteiros. Pô! Se o total é 100, 30% são mulheres, 70% são homens. Ok? Daí, ele tem que 20% são solteiros. Então, homens solteiros, vou botar aqui, é 20% de 70. Show de bom? 20% de 70. Como é que eu faço pra achar 20% de 70? Volto uma casa, que é 10%, e multiplico por 2. Volto uma casa, dá 7. Né? Vezes 2 dá 14. Então aqui é 14. Show? Ele quer o quê? Total de funcionários solteiros. Pô, legal. Vamos lá. Faltam só as mulheres solteiras. Qual o total de mulheres, galera? 30. 18 são casadas, logo 12 são solteiras. 30 menos 18. Daí, o total de funcionários solteiros é 26. Tudo bem? Isso fica lindo por quê? É 26 e já é a resposta. Letra C. Mas por que já é a resposta? Porque é 26 de 100. 26 de 100 são 26%. Representa 26%. Então qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Show? Zero trauma, né? 26% letra C. Show de bola? Tranquilo. Promete que não vai errar. Maravilha. Então copia aí. Viu como a tabela organiza a minha vida? Essa tabelinha organiza a minha vida e fechamos aí o nosso aulão. Não vai embora, porque se você chegou até aqui, você precisa escutar. Você está muito afim e precisa escutar o que eu vou te falar. Galera, olha só. Viu como aprender matemática sem sofrimento? É capaz. Você é capaz? E se você está afim de chegar no próximo nível, é só você fazer uma coisa. Você vai clicar aqui embaixo no link do nosso curso e vai assistir uma aula. Estou te fazendo um convite. Assiste uma aula do nosso curso. Você vai ver como é a dinâmica. Tem a primeira aula, tem a segunda. Nós temos a primeira aula para você assistir. Assiste. Perdão. Eu não lembro qual é o assunto. É só você clicar. Assiste. Assiste aí a primeira aula do nosso curso. Uma aula do nosso curso. Veja os casos sucessos de alunos nossos. Tudo bem? Veja também os quatro bônus que nós preparamos para vocês. E aí você vai aprender o método MPP na prática, no passo a passo comprovado por milhares de alunos que estão transformando as suas vidas. Então, clica aí. Assiste. E se embora. Tá, Renato? Não vou clicar não. Tá tudo bem. Tamo junto. Continua com a gente. Que a ideia é transformar o maior número possível de vidas. Tá bom? E a nossa mensagem final. Cada dia é uma chance para ser melhor do que ontem. Isso mesmo. Você tá fazendo alguma coisa para ser melhor que ontem? Porque cada dia você tem essa chance. Então faça. Seja melhor que você mesmo ontem. Lembre-se que você é o maior responsável pelas suas atitudes. E você é o maior beneficiado ou prejudicado também. Então, cada dia é uma oportunidade para ser melhor que ontem. Então segue em frente. Joribola? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Semana que vem. Tamo junto novamente. E se você aprendeu matemática sem sofrimento, coloca aqui para mim sim. E caso você não tenha aprendido, você coloca. Vou me esforçar mais para aprender. Show de bola? Tamo junto. Um beijo. Até a próxima.